Boa noite. Boa noite já foi, Mário. Já foi boa noite? Já foi boa noite. Você sabe falar outra língua, boa noite? Em inglês eu sei que eles sabem. Quantos? Quer ver como eles vão falar? No 3 eles vão falar, quer ver? Tem um ouvinte? Boa noite então, mais uma vez. Mexicano futurista O próximo palestrante Bem além do que se avisa Percebe o que é consistente Para nossa evolução Livrar o trigo dos joios Liberar a consciência Deixar fluir os arroios Convido o palado Convido para palestrar O caro Arnoldo de Arroios O transformative É o mal para palestrantes Evangelina fez uma pergunta básica para nós. Qual é o caminho? Que caminhos existem para o bem-estar? Uma resposta e a nossa resposta é o caminho para o bem-estar é estar bem, ou simplesmente estar. O que a gente gostaria de compartilhar com vocês é essa nossa caminhada na busca da gente mesmo. Todos aqui estamos já de uma certa idade e sabemos que parte da trayectoria que a gente vai desenvolver em esta existência, como falavam anteriormente em algumas apresentações, já vivemos. Mas, em que medida nos conseguimos avançar em isso que seria básico, de estar. Estar significa que a nossa presença se manifeste. E a nossa presença se manifesta, às vezes, em forma muito suave, mas, às vezes, imperceptível. E isso porque no dia a dia e cada vez mais na nossa sociedade, o que se chama a relação entre sinal e ruído é relativamente muito pequena. Se o sinal significa a nossa presença e, portanto, a nossa essência, no dia a dia do mundo de hoje que a gente vive, ela fica perdida entre o ruído, muito maior do que o sinal. Então, qual é o caminho que a gente poderia estar procurando para refortalecer esse sinal, para poder estar? Estar no mundo sem ser no mundo, claro, como nos ensinam as tradições sufis. Então, nossa conversa vai ser no sentido de contar para vocês a nossa caminada, nessa busca sobre a nossa própria essência. E aí, tem algumas coisas que, primeiramente, gostaria de compartilhar com você. Tem sempre uma dúvida em relação sobre em que consiste os seres iluminados, um Buda. Quais são as características que um Buda pode ter e diferentes da gente? Uma vez foi perguntado para um mestre, qual é a diferença entre uma criança e um Buda. A criança é um Buda que não sabe que é Buda. E se isso é assim, a nossa caminada é uma caminada para a própria descoberta. E isso nos leva para a lembrança de umas experiências místicas de São Francisco de Assis, que para nós representam um grande exemplo para todos os tempos. Quando o Frei Leão relatava que tinha podido estar presente em uma dessas experiências místicas dele, no qual ele viu o Frei Leão duas luzes, uma depois da outra, que chegavam até São Francisco de Assis. E o Frei Leão perguntou, mas o que eram essas luzes que a gente viu que estavam chegando até você? E falou, uma das luzes se referia ao conhecimento de Deus e a outra ao conhecimento de si mesmo. Então, nossa caminada pode ser vista desde esse ponto de vista. Quando a gente fala, o que é o conhecimento de si mesmo? Ou aqueles que muitos mestres perguntavam, conhece-te a si mesmo. E então a gente quer lembrar que já na antiga Grecia, esse templo de Apolo, Delfos, onde tinha esse templo de Apolo, estava escrito uma frase que é a que Sócrates utilizou posteriormente nos básicos ensinamentos que tinham que ver com a metanoia, descobrir a verdade interior. E era, conhece-te a ti mesmo, não se seja a tu, em grego. Esse conhecimento de si mesmo era base, digamos, da filosofia, que estava por trás e não só da filosofia, da metodologia que, naquela época, Socráticos utilizavam. Conhece-te a ti mesmo. Se esse processo é um processo, como é que acontece? Esse processo é isso. A gente vai se esculpindo, mais que se esculpindo, vai se descobriendo a si mesmo. Se ve que aí essa escultura mostra como, na verdade, a gente está tirando aquilo que não é, aquilo que está sobrando da gente para descobrir o que a gente é realmente. Então, todos nós estamos nessa caminada, nos descobriendo, tirando aquilo que sobra para deixar aquilo que é. E esse dilema que se manifiesta entre a relação entre a essência e a existência está presente em todo e em todos. Como lidar, então, com esse dilema que a gente trata o tempo todo, de essência e o sistema. Eu conheci muitos amigos ao longo da nossa caminada, para os quais existia uma grande dificuldade entre a parte interna e a parte externa de sua vida. E não conseguiam harmonizar o que acontecia internamente com o que acontecia externamente. Por quê? Básicamente porque era necessário ainda um trabalho maior com essa parte interna. Então, eu vou relatar como tem sido um pouco essa nossa caminada, mesmo que, como já falou o poeta, caminante não há caminho, se faz caminho ao andar. Eu acredito que cada um de nós tem que fazer seu caminho. Eu vou relatar algumas coisas que contribuíram em essa nossa caminada e continuam contribuindo. Tartan Tulku, um mestre budista tibetano, da California, que está na California, e ele pediu para ele se ele podia tentar traduzir para uma linguagem nossa, de nossa cultura ocidental, os ensinamentos básicos do budismo, o budismo tibetano em particular. E ele escreveu um livro, Tempo, Espacio e Conhecimento. Por que ele fez isso? Porque ele tinha que fazer, passar os ensinamentos em um contexto que para nós era um pouco mais conhecido, porque a nossa ciência está baseada, a nossa ciência clássica, tanto física clássica como física cuántica ou física relativista, está baseada em esses três princípios, tempo, espaço e energia. Aqui o que ele trouxe é tempo, espaço e conhecimento. E ele dizia que, nesses ensinamentos, nesses livros em particular, e depois outros que ele escreveu, que o nível de consciência nossa vai depender de até que ponto a gente trascendeu cada um desses aspectos. Então, primeiro, para ser trascendido, é o tempo. Tempo, trascender o tempo, significa viver no eterno presente, aqui e agora. E esse presente inclui, ou que a gente pode pensar que é o passado e o futuro. Então, é viver na essência. Espacio, para nós, digamos, tem um significado claro, que nos limita a esse espaço localmente que a gente está vivendo, mas esse espaço, na verdade, se a gente pensa que faz parte de unidade, e essa experiência é a que se vive ao longo do aprendizagem, da caminhada, a gente sabe que todo é uma unidade e que todo está interconectado. e, portanto, essa ideia de espaço pode começar a desaparecer ou se utilizarse mais e mais. E a terceira seria esse nível do conhecimento no qual ele que dizia que consistia na vivência dos sensos de unidade, que é o que sempre se fala, a transição da dualidade para unidade. Bom, então, esses ensinamentos que viam da tradição do Oriente complementam ou são realmente similares àqueles que a gente falava das tradições ocidentais dos socráticos e daquela época que são mais ou menos da mesma época do Buda. Eu quero, então, contar um pouquinho de como foi na sua caminhada. Eu nascido em primeiro lugar e para dar sentido, porque tem que dar sentido a essa vida. eu nasci no dia de São João Batista. São João Batista é considerado um precursor, profeta, porém, turista, profeta, mas é considerado um precursor, um que veio a preparar o caminho, que veio a preparar o caminho. Lembro, uma vez, encontrei com uma amiga e falou, eu tive um sonho com você, nunca tinha visto praticamente essa pessoa, muito raramente, eu tive um sonho com você, eu vi você em um caminho com muita gente atrás e você tirando as pedras. Eu acho que um pouco nossa missão é isso, preparar o caminho no sentido de limpar para que as futuras gerações, que estão chegando, que já chegaram também, possam caminhar mais facilmente. e isso faz parte da evolução e da nossa contribuição nessa evolução coletiva. Então, São João Batista teve também uma situação muito especial porque a madrina de São João Batista foi Nossa Senhora. Como vocês sabem, a senhora, quando estava recién depois da anunciação, ela foi visitar sua prima Santa Isabel, Santa Isabel já tinha seis meses e ela ficou acompanhando e ela que recebeu a São João Batista e nesse momento que esse canto é magnífico. Para mim, isso tem um sentido, tem um sentido porque ao longo dessa experiência de vida que a gente teve, está cada vez mais claro que Nossa Senhora joga um papel muito importante em nossa existência, talvez para todos. Ela é a mãe, e em várias tradições, digamos, na China, é kwanjin, no japonês, canon, talvez no budismo, é tara, mas em todos os lados existe essa figura feminina que faz parte desse rescate da espiritualidade que está aparecendo com o que se chama agora amatrística. Bom, mas para relatar um pouco dessa nossa caminhada, nossa própria caminhada, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de lembrar de Steiner, no qual ele diz que a vida acontece em ciclo de sete anos aproximadamente. Então, essa é a história. No momento no qual a gente já passou as três primeiras partes no México, já comecei a ir para o exterior, em particular, lá nos Estados Unidos, em Berkeley, onde a gente terminou nosso doctorado, e foi precisamente no fim desse doctorado que a gente que a gente teve uma primeira experiência espiritual muito intensa, porque tem pessoas assim, vocês vão ver, tem pessoas que acordam pela dor, mas, não necessariamente a gente precisa acordar pela dor, pode acordar pelo amor. Então, eu desperté, e isso é o que está mostrado um pouco aqui, eu desperté com um atardecer na Bahia de San Francisco. Estava caminhando com um monte de livros, já tinha terminado meu doctorado, e estava caminhando no atardecer, e de pronto veu um atardecer maravilhoso na Bahia de San Francisco, que não podia acreditar, e aí foi que eu acordei, pensei, que é isso? Onde que eu estou? Onde que eu estava? Então, caminhei, tinha um grupo de hippies aí tocando, me sentei ao lado deles, e aí passou um colega meu, um argentino, Víctor Yojai, me viu e ficou asustado, e falou, que é que está fazendo aqui? Falei, sinta aqui, olha, que coisa maravilhosa aqui, essa música, e esse atardecer, e ele saiu correndo com medo. Eu acho que a maior parte de nós tem medo, tem medo de viver a vida. E isso é importante porque esse San João Batista que a gente falava antes, veio a preparar o caminho de Jesus. E qual é a missão de Jesus? Jesus deixou isso muito claro. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Essa é a missão. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Mas fugimos disso, das oportunidades que a gente tem para ter vida e ter plenamente essa vida. Só situações de crise, às vezes, que nos levam necessariamente a esse momento. para mim foi um atardecer da Bahia de São Francisco maravilhoso. Essa é uma sobrenagem. E a partir de aí aconteceram muitas coisas. Já voltei, estava aqui no Chile, passei sete anos. Esse período foi um período de crescimento psicoespiritual para mim muito intenso. Sete anos que tive a oportunidade de estar com mentores importantes que tinham contato com todas as tradições, sufismo, hinduísmo, budismo, etc. Que nos permitiram caminar um pouco conhecendo essas outras alternativas que tem de caminhos. Até poder encontrar também o nosso próprio caminho. e no final desse período foi interessante um momento no qual eu tive uma espécie de sonho, mas não foi um sonho. Eu estive em um carro, estava todo molhado, o carro virou, quando estava girando, e aí tinha uma tormenta e eu vi aí, bom, este é o meu momento final porque vai caer um rayo em cima do carro, se eu fico aqui no carro, carro, este é o carro, vou morrer electrocutado, se eu desco, está todo um medo, entendo eu desco e também vou morrer electrocutado, não tem solução. E aí eu me percibi que esta visão estava o Zeus, aquele Zeus da antiguidade, porque ele aquele dos rayos e que se eu, e aí eu acordei, falei, não, isso não é o caminho, eu não quero morrer dessa forma, eu quero morrer com um encontro do amor, com um encontro com o amor. E aí começou a minha busca que, posteriormente, já chegando no Brasil, durante uma década, ou mais de uma década, 14 anos, ou que sei o que, antes de ir lá na Unicamp, e começamos a desenvolver muitas actividades para colaborar na transformação, não individual, porque isso a gente já tinha passado, a transformação coletiva, organizamos simposos sobre psicofísica, espiritualidade, interação mente e matéria, nacionales e internacionais. Começou toda uma vida que nos tem levado, por exemplo, aqui é uma ONG que a gente tem, Girasonho, que essa foi a primeira turma que a gente formou de professores de alegria. Por que professores de alegria? A gente viu que mais do que os hospitais, se precisava levar alegria nas escolas. A gente montou um curso de formação de professores de alegria e começamos a trabalhar muito intensamente com o tema da paz, educação para a paz, que até hoje continuamos. As crianças que passavam por isso, fizemos um jogo de ecologia da paz e isso nos permitiu trazer parte do nosso grupo para a PUC e começar a fazer postdoctorado ou mestrado nessa linha de educação para a paz. Já quando se completou mais um setembro em 2008, começou a acontecer algo curioso, porque começou a aparecer uma demanda para não trabalhar só localmente, mas trabalhar globalmente, começou uma parceria com, neste caso, Holanda, China e Japão. Três países curiosos, porque três países que têm um significado grande para nós, Holanda, já tive uma história com o Brasil, China está tendo agora, mas já tive anteriormente algumas coisas importantes, antes tive na China no ano passado para um congresso e esse ano vai ser no Japão. Então, é uma parceria como essa que vocês estão vendo aqui, na qual participam muita gente para trabalhar o tema de inovação e sustentabilidade. Então, o próprio universo e o próprio cosmos estão levando para participar de um processo coletivo que tem que ver não só com transformação de consciência, mas buscar caminhos para ajudar que isso aconteça dentro do tempo que a gente tem, porque a urgência do tempo está aí e isso é interessante, porque sabemos que essas transformações representam parte do que Buckminster Fuller chamava o caminho crítico. Existe um caminho crítico, está acelerando seus processos e essa aceleração faz parte da nossa demanda, do nosso desafio para trazer soluções para esse momento que a gente está vivendo. Poucos meses atrás lançamos então um livro que é sobre educação, educação para a sustentabilidade, porque, quer assim, quer não, essa nossa caminhada naturalmente nos levou para transformarmos em um educador. E aí vocês veem o lançamento do livro que é interessante, porque tem pessoas da terceira idade e crianças que de alguma forma participaram quase que espontaneamente desse lançamento do livro. Esse livro de educação para a era da sustentabilidade comienza com um capítulo que tem essa visão integral incluída e termina com dois capítulos, um de educação para a paz e outro de educação para a trascendencia, mas inclui todo aquele outro que a gente tem que possa pensar que faz parte desse processo educacional que a gente está vivendo. E a pergunta que eu faço para vocês a gente falou de que enfrentar essa realidade da existência não é fácil, porque a maior parte de nós não querem pensar, não querem sentir ser parte dessa coisa incrível que não tem jeito se você à noite, eu lembro de que era criança e olhava aquele céu, mas não é possível, essa coisa é demais. Então a gente se fecha, se fecha para não enfrentar esse desafio que a gente tem de ser parte desse mistério e grande mistério da existência. Então, eu faço um chamado para vocês. Se aproximem, mas se aproximem com amor. Boa noite. Obrigada pela sua participação, professor. Muito obrigado.